Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo de um pesado E rapaziada, dessa vez a gente vai tá falando aqui, velho, sobre o volante do Polo, velho Pra quem não sabe, esse aqui é meu Polo, Polo 2008 Carrinho top, filézão, coloquei uma fita do Golf GTI vermelha Mudei várias coisas, coloquei escapamentão, coloquei adesiva aqui em cima, aromatizantes, bagui, top E velho, uma coisa que tá me intrigando, mano, é o volante, tá ligado? Eu acho que muitos, eu já falei em muitos vídeos aí que eu quero trocar esse volante aqui Eu quero colocar o do Jetta TSI, mano O do Polo TSI, velho, eu acho que é o mesmo volante, acho que muda pouca coisa Mas eu não quero colocar o multifuncional, eu não quero colocar aqueles lá com os botãozinhos Eu quero colocar o normalzinho, então a gente vai trocar aí, eu vou tá falando pra vocês aí, beleza? Então vamos fazer aquele carro vlog pesado, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando Então rumo a 10 mil inscritos e a gente vai chegar se Deus quiser, mano, então vamos pro vídeo Salve galera, tamo aqui no carro vlog, rapaziada, dessa vez eu vou tá falando aqui pra vocês aqui, velho Sobre a troca do volante, né, velho Uma coisa aí que eu tô querendo trocar faz tempo no Polo E muitos tão falando aqui, ah, não troca não, mano Esse volante que tá aí é da hora, eu tô curtindo pra caramba Rapaziada, eu vou falar pra vocês desse volantinho que tá aqui no Polo Aqui ó, adquiri já com ele, volante novo O volante tá novo demais, tá ligado? Tá novinho Como vocês podem ver aí, o negócio tá, não tem um risco, não tem um desbotamento no volante O volante tá zero Só que, mano, eu tava querendo trocar, velho Eu acho muito lindo as versões dos volantes do Jetta, tá ligado? O volante do Jetta Do Jetta TSI, do Polo TSI, eu acho muito top aqueles volantes de TSI Curto demais Os multifuncional é muito caro, então eu acho que já não dá pra mim colocar não Mas vamos ver, né, velho Tudo é preparado por Deus aí Se Deus quiser a gente vai realizar aí o volantinho logo, logo Eu tava olhando na internet, no Mercado Livre, tá na base do quê? De uns 200 conto Uns 200 reais O volantinho E, velho, eu acho que eu vou acabar comprando, sim Que eu sempre tive vontade de ter um volante daquele lá também, num carro mais novo Eu acho que esse daqui que tá no Polo aqui, eu acho que ele é muito simplão, velho Eu acho que ele é muito simplão E muda totalmente também, o volantinho do TSI muda totalmente Tipo, a visão aqui do carro Acho que o volante é uma coisa dentro do carro muito top, velho Uma coisa que muda totalmente o painel Aqui, esse cara tem uns carros em turbo, velho Esse bagulho é um monte demais, velho Isso é louco E, rapaziada, eu tô com uns projetinhos pro Polo também Eu tava querendo colocar a roda, né? Uma roda 17 Só que ainda as condições ainda não tá Muito boa, assim Pra gente tá aí lá colocando a roda 17 Colocando os pneus Só a roda já é cara, né, velho? Imagina os pneus Os pneus, se você for ver É muito mais caro do que as rodas, velho Mas a gente vai conseguir Eu lembro que na época do Voyage lá Eu falava também pra galera Rapaziada, eu vou colocar Vou colocar o volante do da Saveiro Surf no carro E tal E fiquei muito tempo falando E os caras me cobrando Os caras me cobrando Os caras chegavam no canal e falavam Pô, garoto, você não vai comprar o volante Você só fala nos vídeos Olha, nunca traz o volante Nunca traz Pô, velho Demorou, né, velho? Eu tava levantando dinheiro também Porque é difícil, né Eu paguei na época Acho que uns Quase 200 reais Naquele volante do Da Saveiro Surf Comprei no Mercado Livre também Demorou, mas saiu, né, velho? Eu consegui fazer muita coisa Depois do volante No Voyage também Eu acho que hoje Eu também vou gravar um vídeo Pro Voyage Já vou soltar já Não sei Mas eu tô querendo Correndo nas minhas folgas De trampo soltar uns dois vídeos por dia Estralando mesmo Um na parte da manhã Outra noite Aí na semana de corre Que é a semana que começa os trampos Aí já não dá muito não, velho Porque aí é correria demais, velho Você é louco Cansa demais Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser Logo, logo A gente vai estar trazendo Os projetinhos aí Da roda Colocamos o escapezão No polo também, né Baixar os vitrinhos de trás O volante Do TSI, velho Aquele volantinho da hora Ele é meio quadradinho Assim, ó Sabe? Ele é meio quadradinho Eu acho muito lindo Aquele volante, cara Mas multifuncional Multifuncional Eu tava vendo na internet Mano, é caro demais O negócio, velho Tava vendo uns lá Mil, mil Mil e duzentos Dois mil reais Num volante Eu já não tenho coragem não, rapaziada Pra falar pra vocês Aí já não é meu padrão, não Colocar um bagulho desse Se eu fosse colocar um volante Desse preço Eu já colocava roda E deixava esse volante normal, velho Isso é louco Mas vamos ver Que Deus vai abençoar aí Pra gente aí Ultimamente tá acontecendo Muitas coisas boas E tudo vai dar certo, mano Se Deus quiser Vocês vão ver Logo, logo A gente vai tá Com a roda 17 Falantinho TSI Se Deus quiser É sonhando E correndo atrás Não pode desistir, né, velho A persistência É uma coisa que Te eleva lá no alto Eu tô com sono, velho Sabe quando você trampa A semana inteira Pauleira Sair no tarde do trampa Aí alguns dias Entrando cedo Naquela correria Mostra Não dá tempo De descansar direito Então chegando Nas folgas A gente fica meio quebrado Mas tudo tá Se ajeitando Nossa, abriu uma oficina Aqui, ó Bem na esquina Top Oficininha da hora Do cara, hein, mano É, rapaziada Tá calor pra caramba Nossa cidade aí Tá fazendo quantos graus, velho Tá frio Tá chovendo aí Onde vocês é Deixa aí nos comentários Também Eu tô vendo todos os comentários Aí, velho Tô respondendo todo mundo Não deixa um comentário passar Batido A gente tá sempre ralando aí Pra responder todo mundo E, velho Eu tava afim de ir Nos eventos de drift Uns negócios assim Mas, rapaziada Tá osso, velho Aqui em Bauru Aqui tá meio complicado De evento Mas é daorinha Feito assim aí, velho Cê é louco Curto pra caramba Drift O negócio que eu curto, hein, mano Mas Meu bolinho aqui, rapaziada Tá mudado pra caramba, velho Desde quando eu peguei até agora Mudei muita coisa nele Tá totalmente mudado Gastei um dinheirinho Logo, logo Eu vou tá mostrando ele Melhorzinho pra vocês Vou tá mostrando a parte do Do escapamento ali atrás O barulho dele Dentro da garagem Fazer uns videinhos assim Então, rapaziada Deixa seus comentários aí Também na Deixa seus comentários aí, velho Eu tô Tô pegando ideias aí Os caras que tá dando ideia De vídeos aí Eu tô baseando meus vídeos Nas ideias do pessoal aí Então, eu conto com vocês Tamo rumo a 10 mil inscritos A gente vai bater se Deus quiser Logo, logo Não tá muito longe, não Tá perto Sonhando e correndo atrás, né, velho Isso aí a gente realiza Quantos minutos já deu? Nove minutos e pouco aí Rapaziada, é isso aí Então, deixa os carros Vlog aqui com vocês aí Logo, logo A gente vai tá colocando O volantão aí Demorou? O volantão do Do Jetta TSI Ou do Polo TSI, mano E é desse jeito, rapaziada Deixa seu like, mano Se inscreve, ativa o sininho Compartilha Isso aí fortalece demais Nossa caminhada Demorou? Olha aí o trânsito Que tá aqui, velho Você é louco Você tá doido, mano Vai ter que ficar atrás do busão Olha aí o tanto de carro Que o guinchinho vai levando Você é louco, moleque 3K, hein O cara é brabo mesmo Então é isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve aí Ativa o sininho Compartilha O trânsito aqui, velho Tá pesado, mano Isso é louco O busão aqui tá andando Dez por hora, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Então é isso aí rapaz, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho e compartilha, tamo junto, é nóis, obrigado pelo apoio de todos aí, vamos que vamos mano. Tamo junto rapaziada e fui mano, uma 10k, a gente vai chegar logo logo, se Deus quiser mano, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho